Olá, eu sou a Thaíris e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tata Literária. E hoje eu vim trazer para vocês os lançamentos de outubro da história intrínseca. E antes de mais nada, se você é novo por aqui e está chegando agora no canal, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui eu vou postar novidades, lançamentos, tudo que sai de novo aí no universo da literatura. Então fiquem aí com o vídeo dos lançamentos de outubro da intrínseca. Promessa de Pai nos mostra os desafios do atual candidato à presidência dos Estados Unidos, em um ano que mudou para sempre sua família em um país inteiro. Em novembro de 2014, a família Paires se reuniu para o Dia da Ação de Graças. A Thaíris marcava uma tradição que os pais celebram há mais de 40 anos. Mas naquele ano a viagem foi diferente. Quinze meses antes, o filho mais velho de Joe e Joe Biden havia sido diagnosticado com um temor maligno no cérebro. E sua supervivência já não era mais uma certeza. Me prometa, papai, me dê sua palavra, que não importa o que acontecer, você vai ficar bem. Foi o apelo do filho. Joe Biden lhe deu sua palavra. Promessa de Pai narra os acontecimentos de 2015, o ano que feria ser até então o mais importante desafiador de uma vida e uma carreira extraordinária. Como vice-presidente de Barack Obama, naquele ano Biden lidou com crises na Ucrânia, na América Central e no Iraque. Naqueles 12 meses em que seu filho travou até o fim a luta pela vida. O vice-presidente dividiu-se entre suas responsabilidades com o país e suas responsabilidades como pai e marido. Até nos piores momentos, Biden foi capaz de se apoiar na força de seus profundos laços com a família e de sua fé e sua verdadeira amistade com Obama. Um livro escrito com emoção e vigor que nos mostra como a família e as amistades nos sustentam e sobre como a esperança, o propósito e a ação podem nos guiar através da dor da perda em direção a um novo futuro. Música Música Fenômeno editorial espanhol com mais de um milhão de exemplares vendidos, Pátria narra a história de duas famílias separadas pela violência do grupo terrorista ETA E recebeu uma sobrecapa inspirada na série da HBO Música Insticante e comovente, o Refúgio é um relato sobre os laços de amor entre duas irmãs e sobre o poder da natureza na jornada para cicatrizar as nossas maiores dores. Essa é a história de Sal, uma menina de 13 anos que teve que crescer antes da hora, vítima de aposo sexual desde os 10. E que sofreu uma alternativa para impedir que aconteça com a irmã mais nova, Peppa, essa mesma atrocidade que a de Lacera. Certo dia, sem que ninguém veja, as irmãs pegam suas mochilas e partem em direção à floresta, no sul da Escócia. E é esse ambiente vasto, cercado de perigos e paisagens deslumbrantes, que acolhe as irmãs e que oferece segurança que jamais encontraram em casa. Um refúgio longe da violência familiar. Em meio à natureza que ao mesmo tempo há praça e a fustiga, Sal vai descobrir como sobreviver não só aos desafios da vida selvagem, mas também ao trauma que roubou sua infância. Um livro que aporta redenção e recomeços, mas sem fugir do horror da verdade. O refúgio é uma história sobre nossos limites, os laços humanos e o poder da natureza, de nos acolher quando mais precisamos. O refúgio é uma história sobre nossos limites. O livro é uma sátira bem-humorada sobre as desventuras de uma mulher em meio ao caos do mundo moderno e hiperconectado. A Tutus nos apresenta Jenny e sua fita perfeita, pelo menos no mundo virtual. Ela tem um bom emprego, uma linda casa e um namorado famoso e bem sucedido. E como toda fantasia que se desmancha, a vida real de Jenny vem à tona, amizades apaladas e um relacionamento por um fio. É chegada a hora dessa mulher, aos 35 anos, reaprender a viver e a litar com um futuro incerto. Com leveza e bom humor, a obra nos propõe uma reflexão sobre a nossa relação com a internet e o abismo que separa a vida real do mundo virtual. Mas o que as redes sociais não mostram é o quanto a vida de Jenny é pautada pela legenda ideal, as quantidades de emojis e as atividades dos influenciadores que ela segue. É sem dúvida uma leitura perfeita para os apaixonados por Sofie Kinsella e Maren Kis. A história americana, texto 1492. A historiadora reconstrói a formação dos Estados Unidos ao longo do tempo. Tio Lepre traçou o panorama político americano desde o período colonial às realidades do século XXI, buscando por estas verdades. Árvores não sabem contar piadas, mas contam ótimas histórias. E o Reddy é um carvalho centenário que já viu de tudo em seus muitos anos de vida. E também é a árvore dos desejos do bairro. E todo ano, no dia 1º de maio, as pessoas amarram em seus calhos, fitas ou tiros de tecido, com mais diversos pedidos, sonhos e anseios. Mesmo gostando de uma boa fofoca, não é da natureza de das árvores se intrometerem na vida dos humanos. Então, Reddy apenas ouve tudo com muita atenção e sempre em silêncio. Quando a família da solitária Samar se muda para o bairro e é recebida com desconfiança e ameaças, Reddy percebe que há algo estranho acontecendo. Aquela oficiência já tinha acolhido inúmeras famílias. Qual a diferença dessa vez? O lenço que a mãe da Samar usa na cabeça ou alguma outra coisa? Numa noite fria, após sofrer o inesperado e comovente pedido, sussurrado pela menina, Reddy confoca sua melhor amiga e decide que chegou a hora da sua voz ser finalmente ouvida, pois muitas vezes temos que desafiar a tradição e nossos próprios medos para defender quem mais precisa. Em edição de luxo com capatura e fitilho e belíssimas ilustrações, A Árvore dos Desejos é uma fábula inesquecível que mostra a importância do respeito às diferenças para uma vida em sociedade. Com maestria, a autora traz uma história emocionante e atemporal sobre o poder da amizade e da empatia. SHINE Em seu primeiro romance de estreia, Jessica Young mergulha nos bastidores da indústria musical sul-coreana e mostra que, no amor e no K-pop, vale tudo. O que você sacrificaria para realizar o seu maior sonho? Para as trainers de K-pop, a resposta é quase tudo. Rage Kim sonha em ser cantora e se dedica há 6 anos ao rigoroso programa de treinamento Tatepente Training, uma das maiores empresas de entretenimento da Coreia do Sul. As regras são claras. Treine 24 horas por dia, seja perfeita, não namore ou será expulsa. Conforme a etapa de limite para estrear se aproxima, a competição para integrar o novo grupo feminino da Tatepente fica mais acirrada, com algumas trainers dispostas a fazer de tudo para se destacar. Rage sabe que essa é sua única chance e que não pode falhar. Em meio a tietas e pressão e intrigas, a última coisa que ela esperava era se apaixonar. E menos ainda por Chance Lee, o maior astro da Tatepente e que está em busca de uma parceira de Tatepente. Charmoso, lindo e talentoso, ele é exatamente o tipo de risco que ela não pode correr, mas ao qual ela não consegue resistir. Só que no amor e no K-pop vale tudo e Rage vai brincar pelo seu futuro e por sua chance de brilhar. Em sua estreia na literatura, a cantora, atriz e estilista Jessica Young se inspira em sua trajetória como trainee, para traçar uma narrativa importante e reveladora sobre os bastidores da indústria K-pop. A edição brasileira conta ainda com uma sobrecapa exclusiva. A ilustração foi selecionada pela própria autora e um concurso realizado pela imprince. Shine, uma chance de brilhar é uma história inesquecível sobre o poder da música, os sacrifícios por trás do sucesso e a importância do amor. I want to die, everywhere you can reach, you can reach, you can reach. I want to die, everywhere you can reach, you can reach. Eu estou aqui com alguns lançamentos em mãos. Shine, que está com uma contracapa maravilhosa. Olha, gente, está muito linda. A capa foi escolhida diretamente pela própria autora no concurso feito pela Intrínseca. Olha, gente. A árvore dos tecejos que vai lançar agora no fim do mês. Olha que lindo, gente. Inclusive, ele saiu na caixinha da Intrínseca do mês de setembro, se não me engano. Junto com o livro A Troca. E olha, gente, ele tem um brilhinho muito lindo. Olha que lindinho, todo ilustrado. Está muito lindo esse livro. Temos o Refúgio. Também está muito lindo. Temos a Promessa de Pai. Tude Show e Pai Day, que lançou logo no início do mês. Temos a Tutus. Também está muito lindo. E temos calha massa esse mês, gente? Temos calha massa esse mês. Que é Estas Verdades. Estas Verdades é a história da formação dos Estados Unidos de 1492 até os dias de hoje. Até o século XXI. Então, gente, calha massa aí, ó. Para quem gosta de história e calha maços, uma ótima recomendação. Então, gente, esses foram os lançamentos da editora Intrínseca para o mês de outubro. Se gostou de algum desses livros aqui... Então, se vocês gostaram de algum desses livros, tem um link na descrição do vídeo para vocês comprar. Para vocês comprar com o link do canal. E eu quero aqui que vocês comentem para mim qual foi o livro que vocês mais gostaram. Qual livro que vocês mais querem ler. Para a gente bater um papo aí nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E não perder nenhum vídeo. Então, eu volto aqui com mais lançamentos, com mais novidades. E com mais resenhas. Que é claro que eu vou ler e trazer a resenha para cada um desses livros para vocês. Estou aqui meio que vendo a resenha para vocês, né? Estou atolada. Tem vários livros que eu li e ainda não consegui trazer a resenha. Mas eu vou trazer para vocês. E eu quero que vocês comentem para mim se vocês gostam de vídeos assim. Essas animações narrativas. Até agora eu estou tendo um retorno positivo. Então, eu fico muito feliz com o retorno de vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando aí o joinha de vocês. Que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E se é novo por aqui e ainda não conhece o canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para não perder nenhuma notificação de vídeo novo por aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para cada um de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, meus bebês, gente. Lulu. Eita. E Leoninho. É, pavinha de uma vida. E hoje eu vim trazer... E hoje eu vim trazer para vocês os lançamentos... Luna, para! Ai, meu Deus! E hoje eu vim... Para, Lulu! Ah, deixa eu não... Ai, meu Deus! Não! Gente, ok? Me ajuda. Alguém me ajuda. Me ajuda. Acho que eu já me abrincar bem na hora que eu começo a cravar. Meu Deus! Luna! Gente! Como eu vou curar a pata desse jeito, Matute? Eu falo, oi, 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 oi... Ah, meu Deus! E aí, oi, 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 oi... Para, Luna! E aí, oi, 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 oi... Obrigado.